Música Declaração de Ratoruzi Comandante Penitério e Município Bobonaro, Superintendente Antonino Mauluta, ao fim, participa a atividade de inauguração uma seguruba vítima cirana berraçouro e violência a base de abagênero. Antonino Hateten, caso de violência doméstica e o município Bobonaro acontece e a tempo halai natar, inclui cultura e halolia. Caso de violência doméstica, o município, a presença do Rio de Janeiro, ainda é um impacto na economia. O município Bobonaro sempre mostrou, e o tempo vai chegar a tempo halai natar, serviço. Ainda não é tempo vai chegar a halolia. Isso sempre mostrou caso de violência, mas não é tempo, mas não é tempo, mas não é tempo, mas não é tempo, mas também, mas o município de responde, sempre mostrou problema. Antonino Hateten, durante o município Bobonaro, a presença do caso, a violência doméstica, nos casos semipúblicos, ou como crime público. O caso de violência doméstica, o caso de violência doméstica,